Aqui vem o Boom Shakalaka! Realmente não deve ser verdade também. Dia 3 de janeiro de 2006, em uma vitória do Utah Jazz em cima do Los Angeles Lakers, o russo Andrey Kirilenko terminou o jogo com 14 pontos, 8 rebotes, 9 assistências, 6 roubos de bola e 7 tocos. Isso mesmo, um 5x5, que na verdade é um 5x6, porque conseguiu pelo menos 6 em cada uma das 5 estatísticas. Eu consegui o jogo completo e segue agora uma análise minuciosa do 5x6 de Andrey Kirilenko. E aí, vai ser verdade ou mito? Começamos com o time titular dos Lakers, Sam, Kobe Bryant, Zmoosh Parker e Devian George no backcourt, Lamar Oron, Chris Mim e Brian Cook no frontcourt, timaço dos Lakers. A escalação do Jazz também era um timaço. Armadores Keith McLeod e Gordon Girichek, alas Andrey Kirilenko e Mehmet Okur e o pivô é o Jerome Collins, que é irmão do Jason Collins. Começa o jogo e vamos então caçar as estatísticas de Andrey Kirilenko. A primeira coisa que aparece é um toco. Chris Mim tenta a cesta e Kirilenko dá o toco, mandando a bola para fora da quadra. Logo na reposição, Kirilenko dá um toco na tentativa de três pontos do Lamar Oron, porém a transmissão corta essa parte, dá para ver pela reação da torcida no momento do toco e pela descrição do narrador. Então Kirilenko começa com dois tocos, num intervalo de três segundos. Kirilenko recebe a bola na lateral da quadra e encontra Jerome Collins livre na altura do lance livre para o longo arremesso de dois pontos. Primeira assistência. Luke Walton tenta o passe, interceptado por Kirilenko, o primeiro roubo de bola do Russo na partida, na sequência do contra-ataque, o Keith McLeod erra a enterrada. Giri checka a remessa e Kirilenko pega o rebote ofensivo, seu primeiro rebote na partida. Kirilenko vê Mehmet Okur embaixo da cesta e faz o passe, segunda assistência de Kirilenko no jogo. Luke Walton, ele mesmo, hoje técnico do Sacramento Kings, arremessa do corner, Kirilenko ganha a disputa e fica com o seu segundo rebote, o primeiro defensivo. Faltando dois minutos e trinta e oito, Kirilenko sai do jogo, quando o placar marca 14 a 9 para o Utah Jazz. O primeiro quarto acaba 16 a 16 e esses são os números de Kirilenko no jogo. Zero ponto, nenhum arremesso tentado, inclusive nem lance livre, dois rebotes, duas assistências, um roubo de bola e dois tocos. Vamos para o segundo quarto. Lamar Oudon passa para Smush Parker, que infiltra em direção a cesta e é bloqueado por Kirilenko, terceiro toco na partida. Devian George arremessa de três pontos do corner, Kirilenko pega o seu terceiro rebote, a bola vai para Deron Williams que erra a bandeja, mas Kirilenko pega o rebote ofensivo, faz os dois pontos e ainda sofre a falta. Ele chega a quatro rebotes, faz os primeiros dois pontos e vai para a linha de lances livres onde viria a errar o arremesso. Smush Parker dá uma tijolada de três pontos e Kirilenko pega o seu quinto rebote, o terceiro defensivo. Ele puxa o contra-ataque e encontra Robert Whaley, que faz a cesta. Agora Kirilenko chega a três assistências. Kirilenko vê Deron Williams livre embaixo da cesta e faz o passe perfeito. Sexta fácil para o então jovem armador de Utah, agora são quatro assistências para Kirilenko. Mais uma boa visão de Kirilenko, ele encontra Matt Harpering que faz a finta para então completar a quinta assistência dele no jogo. Milt Palacio passa para Deron Williams, que então vê Kirilenko livre na altura do lance livre. Com mais dois pontos, o russo chega a quatro na partida. Chris Meem tenta a sexta, mas Kirilenko não deixa, segundo roubo de bola dele na partida, saindo do jogo logo na sequência até o término do segundo quarto. O placar no intervalo é 45 a 42 para o Los Angeles Lakers, o que para a época é um placar totalmente dentro dos padrões. Bom, vamos lá. Saldo até esse momento. Quatro pontos, cinco rebotes, dois ofensivos e três defensivos, cinco assistências, dois roubos de bola e três tocos no primeiro quarto. Então, até o final do jogo, ele precisaria de dez pontos, três rebotes, quatro assistências, quatro roubos de bola e quatro tocos no segundo tempo para chegar nos números oficiais. E aí, será que ele consegue ou não? Kirilenko não conseguiu nada até quase a metade do terceiro quarto quando fez esse passe por trás da cabeça para a cesta fácil de Jerron Collins. Seis assistências no jogo. Mehmet Okur encontra Kirilenko livre para sua primeira cesta de três pontos no jogo. Ele chega a sete pontos. No ataque seguinte, Kirilenko se aproveita da desatenção de Luke Walton e toma a bola dele. Terceiro roubo de bola na partida. Kirilenko está com a bola na linha de três pontos e vê Gricek cortando em direção a sexta, fazendo o passe no momento certo, sete assistências. Devian George erra o lance livre e Kirilenko pega o seu sexto rebote na partida, o quarto defensivo. Faltando dois minutos e cinquenta e sete, Kirilenko comete a falta em Lamar Oudon e, posteriormente, sai do jogo para não voltar mais no terceiro quarto. O placar ao final do terceiro quarto é 62 para os Lakers e 63 para o Jess. Números de Andrei Kirilenko até o final do terceiro quarto. Sete pontos, seis rebotes, sete assistências, três roubos e três tocos. Isso quer dizer que no quarto quarto, só no quarto quarto, ele precisa conseguir sete pontos, mais sete pontos, dobrar a pontuação, mais dois rebotes, mais duas assistências, mais três roubos e mais quatro tocos. Só no último quarto, ele precisa de três roubos de bola e quatro tocos. Será que consegue? Bom, logo no início, ele já consegue esse toco com cara de goaltending em cima do Kwame Brown. Quarto toco no jogo. O pivozão Greg Ostertag encontra Kirilenko, que acerta um longo arremesso de dois pontos da zona morta. O russo chega a nove pontos na partida. Loco Alton tenta a infiltração e Kirilenko dá um tapa na bola providencial para roubá-la. Ele arma o contra-ataque, que termina com uma assistência para Matt Harperin. Quarto roubo de bola e oitava assistência para Kirilenko. Kirilenko recebe no post e parte para cima de Devian George. Ele faz a sexta e sofre a falta. Chega a onze pontos nesse momento, mas erraria o lance livre na sequência. Aqui Kirilenko consegue o toco, mas não vale. Foi marcado o goaltending, a bola na descendente. Então a contagem de tocos segue em quatro. Sem problemas, porque já no ataque seguinte dos Lakers, ele consegue o seu quinto toco agora em cima de Lamar Odom. Devian George erra feio o longo arremesso de dois pontos e Kirilenko fica com a bola. Esse é o sétimo rebote. Só precisa de mais um. E na sequência do contra-ataque, Kirilenko sofre a falta de Loco Alton no momento do arremesso. Ele acerta o primeiro lance livre, chegando a doze pontos. E também acerta o segundo, chegando a treze pontos no jogo. Lamar Odom vai em direção à sexta e tem a bola arrancada por Andrei Kirilenko. Quinto roubo de bola no jogo. Smush Parker se livra de Deron Williams e acha que está com o caminho livre. Doce ilusão. Sexto toco de Kirilenko. Pedido de tempo. Logo na volta do pedido de tempo, Brian Cook vai em direção à sexta e toma um tocaço de Kirilenko. O quarto toco no quarto quarto. O sétimo no jogo. Ele realmente deu sete tocos no jogo na continuação da jogada. Kirilenko encontra Mehmet Okur livre embaixo da sexta. Nona e última assistência confirmada. Bom, o que eu achava que era impossível de acontecer no quarto quarto está prestes a acontecer. Nesse momento faltam cinco minutos para acabar o jogo e o Kirilenko só precisa de mais um ponto, um rebote e um roubo de bola para confirmar realmente os números do boxscore. Smush Parker tenta a infiltração e Kirilenko dá um tapa na bola chegando a seis roubos de bola. Kirilenko na linha de lances livres para duas cobranças. Ele erra o primeiro, mas acerta o segundo, chegando aos definitivos 14 pontos na partida. Só falta um rebote. E aí, vai rolar? Vamos ao rebote que faltava. Okura a remessa de três e Kirilenko pega o rebote ofensivo chegando a oito. Incrivelmente, os números foram todos confirmados. 14 pontos, oito rebotes, nove assistências, seis roubos de bola e sete tocos. Eu nem sei o que dizer. Confesso que quando começou o quarto quarto, eu duvidava que ele conseguiria principalmente os três roubos de bola e os quatro tocos. Mas ele conseguiu. Um dos únicos dois, 5x6 da história da NBA. Pelo menos seis em cada uma das cinco estatísticas. E tem mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Nesse lance aqui, o Keith McLeod dá um tapa na bola e após uma confusão, a bola acaba ficando com o Kirilenko. O roubo de bola vai para a conta do McLeod e não do Kirilenko. Mas percebam, se os juízes interpretassem que a posse de bola só foi perdida quando o Kirilenko a recuperou, ele teria sete roubos de bola na partida e seria o primeiro 5x7 da história da NBA. Mas não foi. Que bom que eu não destruí nenhum ídolo hoje. Um grande salve para o fenomenal russo Andrei Kirilenko. Um dos jogadores mais completos da NBA. Um dos jogadores mais subestimados, por que não dizer, da história da NBA. Que fazia de tudo um pouco, né? De tudo um pouco não. De tudo bastante que a gente viu hoje. Valeu quem assistiu a mais esse vídeo. Estou muito feliz que eu não destruí um ídolo hoje. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.